Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber a professora Jean Maia, vamos chamar ela de Maia, professora mantenedora da UNISA do Campus Guarulhos, ou dos Polos, aqui da cidade de Guarulhos. Seja bem-vindo, bem-vinda professora. Obrigada, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E mantenedora dos Polos. Dos Polos. Isso. Vamos ter também um campus aqui em Guarulhos, mas eu sou a mantenedora dos Polos Shopping Internacional Guarulhos e o Shopping Bom Sucesso. São dois Polos aí importantes da cidade de Guarulhos, e os dois Bom Sucesso, que é uma cidade que cresce demais, e agora aqui a região central, que também muita gente. Bom, me fale um pouquinho da UNISA. Eu gostaria que você me falasse, para quem não conhece, da Universidade de Santo Amado. A UNISA, ela já tem 50 anos de tradição, tem, ela, são vários cursos no EAD, ela foi a pioneira no EAD. Ela veio, assim, desde 2005, a UNISA já tem cursos no EAD. Então, ela veio para criar história mesmo, como você falou. E EAD, escola ou educação à distância? Educação à distância, isso. E quais são as vantagens? Quer dizer, ou essa pandemia acabou nos forçando a fazer muita coisa na internet, quebrar, é um pouco, enfrentar esses nossos medos, né? Quais as vantagens de um curso EAD? O curso EAD, ele possibilita a comodidade para o aluno. Então, assim, é uma flexibilização de horário, o aluno, ele vai organizar o seu horário de estudo, conforme ele tem, né, disponível. Ele pode acessar o curso de um celular, de um tablet, do computador. Onde ele estiver, ele consegue estudar. E a vantagem do EAD é que ele veio também, eu acho que a pandemia, ela trouxe, assim, para a gente, tirar o medo do EAD, porque nessa pandemia nós tivemos que ficar todos, né, EAD. Home office, estudando à distância, até se comunicando à distância. A qualidade do ensino é a mesma. E isso, às vezes, a pessoa fica preocupada, porque é algo, pelo menos para a minha geração, é algo novo, né? A minha preocupação, primeiro, ele tem reconhecimento no MEC? Sim. Que é importante isso aí. Sim. A Unisa, ela tem nota 5 no MEC. É a nota máxima. Máxima. Isso. A Unisa, o corpo docente dela, ela é composto por doutores e mestre. Então, o aluno, ele vai contar com toda essa qualidade de ensino da Unisa, mesmo nos cursos à distância. O diploma do curso à distância, ele é o mesmo diploma do curso EAD. E a qualidade do ensino, o aluno, o que você sente? Ele consegue absorver as matérias, ele consegue absorver tanto quanto fosse numa sala de aula? Sim. Até mais, eu acho, porque esse aluno, ele vai ter todo um suporte pedagógico. Na plataforma, ele vai ter videoaulas, atividades, fóruns, ele vai ter um chat direto com o professor, ele tem tutor online, ele tem o polo também presencial de apoio, onde ele também pode buscar, tirar as dúvidas caso ele necessite. Então, assim, o aluno, ele tem todo um suporte para ele não ter dificuldade no curso inteiro. Tem muitos cursos EAD. Quais são os diferenciais da Unisa? Muitos cursos EAD. Nós temos cursos tecnólogos, nós temos cursos bachareis, licenciaturas, pós-graduação, extensão universitária. Então, a gente... Mas quais as novidades que a Unisa, me convença a fazer o curso na Unisa? O que ela traz de especial? Olha, a Unisa, ela tem todos os cursos EAD. Então, vamos pensar assim, engenharia, temos todas as engenharias EAD. Na área da saúde, nós temos também cursos na área da saúde. A Unisa, ela também tem um laboratório digital. Então, esses alunos que precisam ter aulas práticas, eles também vão ter essas aulas pela plataforma do aluno, né? Online. E também tem as aulas práticas no polo presencial. E olha que tem uma coisa bacana que a professora Maia me falou, que isso nos interessa muito. Minha primeira preocupação é com a qualidade que o aluno vai sair, certo? Isso é o fundamental. O segundo ponto extremamente importante são os valores, né? E eu vou perguntar isso para a professora Maia. Professora, sobre valores, me faça uma comparação como a escola presencial e uma EAD. Os valores do EAD, eles são muitos, como eu vou dizer... Acessíveis. Acessível, isso. Porque hoje a gente atende várias camadas, né? Vários tipos de alunos. O curso EAD, pela própria, acho que, formação do curso, ele consegue atender milhares de alunos ao mesmo tempo. E isso possibilita também o curso seja mais acessível para o aluno. Então, para você ter uma ideia, a gente tem curso a partir de R$159. Nossa, que beleza. Sim, são cursos... A pessoa não precisa estar necessariamente em São Paulo ou em Guarulhos, porque nós temos gente aqui, por exemplo, telespectadores nossos que estão em Jundiaí, que estão na Baixada Santista e tal. Existe algum problema de, de repente, algum telespectador nosso lá de Jundiaí ou lá da Baixada Santista falar assim, eu gostei, eu acho que eu vou fazer na Unisa. É possível fazer esse tipo de coisa? Ou a pessoa tem que estar necessariamente em Guarulhos, perto do polo ou perto do polo de São Paulo? Não. Primeiro que a Unisa tem mais de 500 polos no Brasil inteiro. Ah, que maravilha. Isso. Eu sou mantenedora dos polos aqui de Guarulhos, mas a Unisa tem, assim, polos no Brasil inteiro. Então, onde o aluno estiver, ele vai ter esse apoio presencial no polo. A graduação, o aluno, ele vai fazer o curso EAD à distância, mas as avaliações são presenciais. Então, a gente tem a avaliação bimestral, onde esse aluno vai até o polo e faz essa avaliação presencial. Então, é importante que tenha um polo próximo, né? Para esse aluno conseguir fazer essa prova. Mas, como você disse que tem mais de 50 polos, provavelmente deve ter algum perto da sua casa. Então, já procure aí, certo? Meu amigo Dianário Fiorillo dando boa noite para nós aqui, hein? Opa, obrigado. O pessoal está marcando. Marque aí para você. Marque três amigos. Compartilhe, porque hoje tem muitos prêmios aqui para você. Além da graduação, que outras possibilidades a Unisa oferece? A Unisa, ela tem graduação, pós-graduação, extensões e aperfeiçoamento universitário. Inclusive, a pós-graduação, o aluno consegue fazer... Repete, peraí, por favor, o que ela tem? Graduação, tecnólogo... Olha, graduação, a gente tem tecnólogo, bacharel e licenciatura. E tem pós-graduação, extensão universitária e aperfeiçoamento. Então, o aluno, ele pode... Tem uma gama de... Isso. Muito bom, hein? E olha, os preços são muito acessíveis. Então, é muito interessante. Qual é o site da Unisa? Vamos falar aí? Vamos ver se a nossa produção pega rapidinho. É www.unisa.br www.unisa.br Entra aí no site, você vai ter todas as informações. Eu perguntei sobre as formas de ingresso? Não. Eu acho que não, né, produção? Não. Como é que faz para eu ingressar na Unisa? O aluno, ele faz a inscrição pelo site, o www.unisa.br Lá, fazendo a inscrição, ele vai escolher o polo mais próximo dele. Ele vai agendar o vestibular, que vai ser no polo. Aí, vocês estão vendo aí o site da Unisa. Aí, ó, pessoal, pode ir falando, professor. Isso. Após essa inscrição, o aluno vai efetivar a matrícula. Depois que efetivou a matrícula, ele já começa a estudar no EAD. Outra forma de ingresso também é transferência. A Unisa dá bastante possibilidade para os alunos fazerem a transferência para a Unisa. Tem descontos, tem vários descontos e projetos, assim, que a Unisa tem. E também os portadores de diploma, que é importante, que às vezes uma pessoa já tem uma graduação e ela quer fazer uma segunda graduação. Eu tenho, eu sou graduado em jornalismo. As meninas aqui da produção são de rádio e TV, por exemplo. Sim, então, de repente, ela quer fazer uma segunda graduação em marketing, sei lá, algo que tenha a ver. Vocês têm marketing? Tem marketing, tem, tem jornalismo, marketing. Alguma coisa de posto de marketing? Tem também, a gente tem MBA. MBA. Tem humanas, exatas. O pessoal está muito bacana, então eu recomendo que você converse com o pessoal. Vou tentar trazer a professora Maia aqui mais vezes, para vocês, se vocês tiverem dúvidas. É bacana, porque vocês aí já podem tirar todas as dúvidas, forma de pagamento. Ó, vou te falar um negócio. O preço que está, e o jeito que está o nosso mundo, eu vou dizer o seguinte. Você ter uma graduação é o mais básico. Antigamente era coisa super fantástica você ter uma graduação. Hoje é o básico, não é isso, professora? E quando a gente faz essa segunda graduação, a Unis, ela vai fazer uma avaliação curricular do seu primeiro curso. Ó, que bacana! E o que isso significa? Que vai eliminar aquelas disciplinas que você já fez lá na primeira graduação. E também você vai fazer esse curso num tempo menor. Aí, ó, quem sabe eu não faça uma pós, um mestrado. Sim. Quem sabe, né? Pessoal, quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui e agradecer também a professora. É um tempinho um pouquinho mais curto, mas eu acho que nós tiramos todas as dúvidas. Posso... Por favor. O telefone de contato dos polos? Claro, claro. Deve. É, o 11, né? 9-7-1-6-1-8-4-4-9. Repete. 9-7-1-6-1-8... Você falou muito rápido. Desculpa. Fala devagar para o pessoal pegar a caneta. O pessoal está correndo para pegar a caneta e tal. Abrindo o celular, né? Hoje em dia não pega a caneta, é celular. Abre lá o Facebook, o WhatsApp para você marcar. 9-7-1-6-1-8-4-4-9. Esse número também é o WhatsApp. Qualquer dúvida, pode chamar pelo WhatsApp ou pode ligar para a gente, que a gente dá todas as informações necessárias. Olha que bacana, hein? Qualquer coisa, fala assim, olha, eu vi a professora Maia lá no programa Tribuna, então, ela me falou que tem uns preços bacanas aqui. E olha, gente, estudar é a melhor coisa do mundo. Você não estuda apenas para arrumar um bom emprego. Você estuda para viver melhor, para compreender melhor esse mundo. E olha, é interessante lembrar que muitas profissões estão simplesmente sumindo, porque novas estão nascendo. Então, não fique pensando que você vai... Como diz um professor também, que eu gosto muito, professor Darcy Panock, ele fala que em duas ou três gerações, o trabalho braçal, ou o trabalho mais braçal, simplesmente vai sumir ou vai diminuir drasticamente. Então, você... Acho que hoje em dia você tem que ter pelo menos uma graduação e uma pós, uma MBA, alguma coisa. Você tem que estudar. E a EAD, nós recomendamos o Nisa, a Unisa sempre está conosco aqui, agradecer muito ao pessoal da Unisa. Obrigado. Espero vocês lá no Polo. Está convidado também, Roberto, a sua produção, vai lá tomar um café com a gente. Vou sim. E já se inscrever, entendeu? Pode que inscrever. Vamos fazer Polo, graduação, a graduação, Shopping Bom Sucesso e o Shopping Internacional de Guarulhos. Muito bem. É fácil de achar, o Shopping Internacional é grande, hein? O Shopping Internacional... Está no primeiro piso e o segundo piso? Está no primeiro piso e ele fica ao lado das docas e ao lado da administração. Então, é fácil acesso. E no Shopping Bom Sucesso, ele está do lado da Praça de Alimentação. Bem mais fácil ainda. Aproveita e vai tomar um cafezinho lá na Silvia, que é um bom café. Isso mesmo. Muito bom o café, inclusive. Eu vou lá. Eu não fui ainda. A Silvia está brigando comigo. Professora, obrigado. Obrigada, eu. Obrigada, eu.